Olá, meninos e meninas das turmas do quinto ano, olhem só, estamos aqui para juntos começarmos mais uma videoaula, não é? Para aprendermos aí assuntos importantes, interessantes, que vão contribuir aí com aquilo que você precisa construir para a sua vida, vão contribuir com a sua construção enquanto pessoa, enquanto indivíduo, cidadão, participante, ativo aí na sociedade, não é? Que tem capacidade e habilidade para perceber a si mesmo e perceber o outro e perceber também o ambiente que está à sua volta e de que forma as suas ações, as suas atividades podem aí interferir, podem ajudar a resolver problemas e conflitos no meio social e também no meio ambiente. Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos na videoaula de hoje. Olhem só, nossa temática geral aí, educação para a vida, traz como título, Problemas Ambientais e Sustentabilidade. A gente já observou na aula anterior aí, não é? Quanto o ambiente é algo importante para a nossa vida e quantas nossas ações, elas se relacionam com todo esse processo, não é? Desenvolvido pelo ambiente. Nós temos dependência do ambiente nas diversas situações, nas diversas questões que nós tratamos e vivenciamos aí em nosso dia a dia. A gente observa aí, não é? Que cuidar do ambiente vai mais do que uma necessidade, não é? Nós precisamos pensar no ambiente como nós mesmos, porque nós fazemos parte do meio ambiente. Então, quando a gente cuida do que está ao nosso redor, nós cuidamos de nós mesmos, não é? Então, se a gente pretende aí sobreviver, se a gente pretende, né? Usar, usufruir dos materiais, dos meios naturais, dos elementos que a natureza nos oferece, a gente precisa cuidar do nosso meio ambiente. E aí, diante de todas essas questões, a gente vai direcionar o nosso olhar a esta palavrinha que aparece aí no título, ó, sustentabilidade. E aí, pensando dentro desse processo e também dentro desse conhecimento necessário sobre a palavra sustentabilidade, apontar essa imagem, né? Pra gente já ir chamando a atenção de que cuidar do planeta, não é? É algo que é responsabilidade de cada um de nós. A gente pensa aí em propostas ou ações que cabem ao poder público, a gente pensa aí em propostas e ações que cabem às indústrias, às empresas, mas a gente também precisa observar que existem ações, que existem propostas de cuidado com o meio ambiente ou para o meio ambiente, que depende de ações bem simples, ações que nós mesmos podemos desenvolver no nosso dia a dia. Então, cuidar do ambiente, né? É responsabilidade de todos nós, porque aí o planeta, a vida no planeta, tudo que o meio ambiente nos proporciona e tudo que ele significa está aí na mão de cada um de nós. E aí, pensando nisso, a Pró direcionou alguns questionamentos, né? Pra nossa reflexão e também pra gente já ir dando, não é? Os passos pra compreender o conteúdo da aula de hoje. Vocês sabem o que é sustentabilidade? Hum, olhem só, conhecem aí o significado desta palavra? Já ouviram falar? Ah, Pró, tô lembrando aí, ó, que uma aula aí. Lá na minha escola, a Pró falou sobre isso. Ou então, ah, eu já li isso na internet, eu vi um vídeo falando sobre isso, não é? A Pró acredita que esta palavra, que tem sido aí muito falada, divulgada em diversos meios de comunicação, ela já tenha chegado até você. Mas o que a Pró tem aí a lhe perguntar é se você sabe o que significa. E sabe também de que forma, né? Ela está dentro, ela está fazendo parte das suas atividades. E aí a Pró pergunta também, por que a sustentabilidade, ela é importante? De que forma ela faz parte da nossa vida e como é que ela é importante? Ou ela não é importante? Olhem só. A Pró ainda pergunta, né? De que forma a sustentabilidade interfere em nossa vida? Será que traz algo bom ou traz algo ruim? Quais são as consequências da sustentabilidade? Hum, olhem só. A gente vai começar observando o significado da palavra, tá bom? Então, segundo o dicionário, a palavra sustentabilidade é capacidade de criar meios para suprir as necessidades básicas do presente sem que isso afete as gerações futuras. Normalmente se relaciona com qualidade ou propriedade do que é sustentável, do que é necessário à conservação da vida. Lembra aí que a Pró falou que nós somos dependentes do meio ambiente? Pois é. Nós somos integrantes e dependentes do meio ambiente. Diversas coisas que estão ao nosso redor, a gente pode facilmente aí, ó, observar e até citar, não é? Quer até falar que vieram aí de matérias-primas trazidas pela natureza, né? Oferecidas pela natureza, retiradas da natureza. Mesmo os materiais que são processados, que são construídos, fabricados lá nas indústrias, eles precisam de matéria-primas vinda da natureza, de origem animal, de origem vegetal, de origem mineral. Os materiais, eles são diversos, né? Se apresentam aí na natureza de forma diversa e são utilizados para produzir tudo o que a gente precisa. Então, a natureza, ela atende às nossas necessidades de vestir, de se alimentar, de assistir à aula aqui, por exemplo, não é porque a gente precisa ir de um aparelho, o celular, a televisão, que usaram elementos da natureza na sua construção. Então, a gente vive aí precisando do meio ambiente o tempo inteiro. Só que o ar que a gente está respirando, né? E fazendo com que a gente esteja vivo, né? Observando, ouvindo aí, ó, a aula. A gente precisa do meio ambiente para que isso seja oferecido a nós. Então, a gente observa a nossa dependência constante da natureza e dos meios naturais, dos elementos naturais. Quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente está pensando em usar tudo isso que a natureza nos oferece, mas utilizar isso de forma que a gente não prejudique o meio ambiente. E que muitos desses elementos, né? Desses materiais oferecidos a nós, eles não se findem, eles não se acabem. E é o que a gente observa já acontecendo com diversos materiais que vêm acabando, alguns até sumindo, né? Se extinguindo, justamente porque as pessoas utilizam de forma desenfreada, de forma sem pensamento, sem planejamento, e acabam aí se findando, acabam acabando, acabam terminando, não é? E aí o que acontece? As pessoas deixam de poder usar aquele determinado material. E aí é interessante a gente pensar em sustentabilidade como uma proposta, como uma possibilidade de utilizar aquilo que a natureza oferece, mas de forma consciente. E aí, olha só, sustentabilidade é a capacidade de sustentação ou conservação de um processo ou sistema. A palavra sustentável, ela deriva do latim, não é? Que aí é a língua de origem da nossa língua portuguesa e de outras línguas também. E aí vem dessa palavra em latim sustentável, e significa sustentar, apoiar, conservar e cuidar. Então, quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente está pensando em ações relacionadas a esse processo, de sustentação, de apoio, de conservação e também de cuidado. O conceito aí, a definição de sustentabilidade, aborda a maneira como se deve agir em relação à natureza. Além disso, ele pode ser aplicado desde uma comunidade até todo o planeta. Então, quando nós pensamos em sustentabilidade, a gente pensa em ações pequenas, ações cotidianas, diárias, que nós podemos desenvolver dentro da nossa própria casa, ou da escola, ou grupos sociais menores, dos quais nós fazemos parte. Mas também em ações que são aí um nível de abrangência muito maior, que podem aí estar presentes em países, em continentes e também no mundo inteiro. Então, sustentabilidade vai do pequeno ao grande, do micro ao macro. E aí, a sustentabilidade, ela é alcançada através do desenvolvimento sustentável. E o que é desenvolvimento sustentável? Olha só. O desenvolvimento sustentável tem como objetivo a preservação do planeta e atendimento das necessidades humanas. Isso quer dizer que um recurso natural explorado, de modo sustentável, durará para sempre e com condições de também ser explorado por gerações futuras. Lembra aí do que a Pró falou? Utilizar o que a natureza oferece, mas em ações planejadas, pensadas, em ações responsáveis, para que aquele material, ele não se finge, ele não acabe, possa ser utilizado de forma contínua. E aí, a Pró traz agora essas questões relacionadas à palavra sustentabilidade, que é algo aí que sempre vai aparecer quando nós formos estudar ou pesquisar sobre o conceito do que é sustentável. Então, já ouviu falar aí em tripé da sustentabilidade? Primeiro, a Pró gostaria de explicar o que é tripé. Não é tripé, a gente já observa, três pés. Então, tripé é algo composto por três pés que serve para sustentar. É a base de sustentação de um determinado objeto ou de algo. Nesse caso aqui, a gente vai observar a base de sustentação para que a sustentabilidade, ela aconteça. E a gente já observa aí esse tripé, como é que ele é formado. Então, o chamado tripé da sustentabilidade é baseado em três princípios. O princípio social, o princípio ambiental e também o princípio econômico. Então, aí é a base de sustentação para que a sustentabilidade, ela aconteça. No pé, na base social, vai aí estar inseridas as pessoas e as suas condições de vida, como educação, saúde, violência, lazer e outros aspectos que fazem parte da sociedade. Então, todas essas ações, essas atividades relacionadas às vivências da sociedade, elas precisam estar se relacionando com aquilo que se pensa ou que se quer para o futuro, em relação ao meio ambiente. Então, tudo isso, todas essas vivências e experiências sociais, elas precisam estar atentas à preservação do meio ambiente. A sustentabilidade, ela precisa se apoiar também no tripé aí, na base ambiental, que refere-se aos recursos naturais do planeta e a forma como são utilizados pela sociedade, comunidades ou empresas. Então, a gente observa que a sustentabilidade envolve as pessoas e suas vivências e também envolve os recursos do ambiente, né? Os recursos que são oferecidos nas diversas situações e necessidades humanas. E também a questão econômica, que aí é bem importante a gente observar, não é porque a maioria das utilizações aí dos materiais oferecidos pela natureza tem essa função da produção econômica, do aumento aí da venda, né? E da produção de diversos produtos que as pessoas vão consumindo e comprando no seu dia a dia. Então, quando a gente pensa aí nas ações das pessoas, os elementos aí da natureza, a gente precisa também observar a questão econômica, né? Relacionada à produção, à distribuição, ao consumo de bens e serviços. A economia, ela deve considerar a questão social e a questão ambiental. Então, a gente percebe aí, não é, o social, não é, o ambiental e o econômico sendo a base que sustenta a sustentabilidade, sendo a base que forma, né? Que deixa firme a sustentabilidade, essa ação tão importante para nós. E aí seriam exemplos de ações sustentáveis, deter o desmatamento, não é? Plantar novas árvores ou reforestárias desmatadas, conservar os rios e demais cursos d'água, adotar medidas para diminuir a necessidade de novos recursos naturais, tais como a diminuição do consumo e também a reciclagem. E outro exemplo aí de uma ação sustentável é não poluir o ar. E aí, novamente, a provolta, né, observando que existem entre essas ações sustentáveis, né, atividades que a gente pode desenvolver na nossa própria casa, de uma forma aí menor, mas também atividades e ações que precisam ser desenvolvidas numa escala maior, numa abrangência maior. E aí vai precisar utilizar do poder público, né, das indústrias, dos empresários, para que essas ações, elas aconteçam aí, tomando um espaço maior. Para nos informar, não é? E para completar tudo o que a Pró está falando sobre a importância da sustentabilidade, a gente vai fazer uma leitura agora, tá certo? A leitura é sobre a fábula do beija-flor, certo? Já ouviu falar aí nessa fábula, nessa história? Vamos lá. A Pró vai fazer a leitura e você pode acompanhar a leitura do texto junto comigo, né, ouvindo ou oralizando, né, porque aí você já aproveita e treina aí a sua oralidade. Vamos lá. A fábula do beija-flor. Havia um grande incêndio na floresta. As chamas se elevavam a uma enorme altura e as árvores começavam a ser pouco a pouco destruídas pelo fogo. Os animais, apavorados, corriam em busca de abrigo, fugindo desesperadamente da catástrofe. Enquanto isso, um pequeno beija-flor voava velozmente até o rio. Pegava no minúsculo bico uma gota de água e trazia até a borda da floresta, deixando-a cair sobre as chamas. Observando o vai-vem da ave, uma coruja velha e ruzinza que ia passando por ali interrogou. O que você está fazendo, beija-flor? Não está vendo? Estou trazendo água do rio para apagar o incêndio antes que ele destrua toda a floresta. Respondeu o beija-flor. Você deve ser maluco, disse a coruja. Não está vendo que é importante apagar esse incêndio enorme com essa gotinha de água? Sei disso, o beija-flor falou. Estou apenas fazendo a minha parte. Você já parou por apenas alguns instantes para pensar se cada um de nós fizéssemos como esse beija-flor, como seria maravilhosa a rua, o bairro, a cidade, o mundo que vivemos? E por que não? Ganhar dinheiro é fantástico. Duvido quem o negue. Mas ganhar dinheiro com um propósito, essa é a magia. E acredite, ao ajudar quem nada tem, você estará propagando sua mensagem. Não aos outros, mas ao universo. E creia, será você o maior beneficiado. Observando a história trazida pelo texto, a Pró tem algumas perguntas para a gente interpretar. Olha só, qual é o assunto do texto? O assunto do texto trazido pela fábula, e a Pró já explicou o que é uma fábula. A fábula são textos narrativos que utilizam animais como personagens e que têm aí a missão de trazer uma lição, um ensinamento. A gente observa aí que o contexto traz a história de um incêndio acontecendo e um beija-flor no seu biquinho pequenininho tentando apagar o fogo. E quando ele é questionado, você vai conseguir apagar o fogo? Ele diz, não importa, eu estou fazendo a minha parte. E aí a Pró pergunta, você concorda com a atitude do beija-flor? Será que ele realmente conseguiria apagar o fogo? Não, não é? Mas o que importava para ele não era se ele iria conseguir ou não, mas que ele estava fazendo a parte dele. E aí a Pró traz essa outra pergunta direcionada agora a você. O que é que você faz para preservar o ambiente? Essa história traz a lição de que quando a gente pensa em preservação do ambiente, a gente pode pensar aí em atividades grandiosas. E quando a gente fala a palavra sustentabilidade, né? A própria expressividade da palavra pode fazer a gente pensar que sustentabilidade é algo aí para outras pessoas, para os governantes, para os grandes empresários. Mas existem aí atitudes, ações simples, na nossa casa, na nossa escola, na nossa rua, que podem sim estar dentro das ações de sustentabilidade e serem coisas simples, que nós, enquanto pessoas, aí podemos fazer, né? Desenvolver. Ah, mas isso aí não vai resolver o problema do ambiente. Isso aí não vai acabar com os lixões. Isso aí não vai limpar todos os rios. Mas aí a gente tem que pensar como o beija-flor, não é? Nós estamos fazendo a nossa parte. E aí pensando em como fazer essa nossa parte, não é? De que forma essas ações tão simples podem ser desenvolvidas dentro do propósito de sustentabilidade em nossa casa, a gente vai assistir um vídeo agora que se chama Repensar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar. Vamos aí de olho no vídeo? Será que você precisa de tudo isso? Muitas vezes, consumimos coisas sem pensar. O tempo todo, somos levados a pensar que precisamos de mais coisas. E se estamos distraídos, pode parecer que tudo se pode comprar. E muitas vezes, acabamos comprando coisas demais. É preciso pensar o que acontece antes do produto chegar até você e o que acontece depois de você usá-lo. De onde veio e para onde vai. Ao comprar um produto, você alimenta todo o processo de produção dele e também o processo de descarte dele. Quando colocamos o lixo fora de casa, o colocamos longe dos nossos olhos, mas ele continua impactando diretamente o meio ambiente e a todos que nele vivem. É preciso repensar, escolher só o que realmente precisar e pesquisar e comparar antes de comprar. Comprar de quem produz com baixo impacto no ambiente e que beneficia a sociedade. Pesquise sobre isso. Usando corretamente produtos mais duráveis, com embalagens na medida certa e reutilizáveis, você vai reduzir o consumo de energia, de água e a quantidade de resíduos gerada. E quando o produto não servir mais? Você pode transformá-lo usando a imaginação. Você vai poder reutilizar. E existem muitas maneiras de reutilizar. Mas, quando isso não for possível, é preciso reciclar. Separe o resíduo orgânico, que são os restos de alimentos, dos resíduos secos e recicláveis. O resíduo orgânico pode ser aproveitado numa composteira e você terá adubo para plantas, hortas, pomares e produzir alimentos ao invés de lixo. Os resíduos secos, se estiverem sujos, devem ser limpos com papel usado ou com água de reuso. E, então, separados segundo o tipo de material para que possam ser reciclados e transformados em novos produtos. Óleo de cozinha, medicamentos, pilhas e aparelhos eletrônicos têm locais específicos de descarte e serão reciclados cada um de maneira diferente. Estes são os 4 R's. Repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. Cada escolha sua faz muita diferença em todo o processo e em todo o planeta. Ele é a nossa única casa. Todo cuidado é pouco. Observamos aí no vídeo, não é? Ações que são simples, ações que podemos desenvolver no nosso dia a dia. E aí a temática do vídeo traz essas ações relacionadas à expressão de 4 R's. Mas a gente observa, né, que com os estudos, com a evolução daquilo que se pode fazer para preservar o ambiente, outras palavras são incluídas nessa atividade. E a gente já observa agora a existência de 5 R's, né? O vídeo falou aí sobre reciclar, falou também sobre reduzir, falou sobre repensar e reutilizar. E agora a gente já observa a existência de um outro R que é relacionado à palavra recusar. E aí recusar está diretamente ligada à ação, à atividade de nós recusarmos aquilo que a gente observa, aquilo que a gente entende que prejudica o meio ambiente, que não vai aumentar a produção de lixo ou que vai de alguma forma, né, prejudicar a conservação, a preservação do meio ambiente. Então através aí dessas ações, né, de reciclar, reduzir, recusar, repensar e reutilizar, a gente observa a sustentabilidade acontecendo, né? E há a possibilidade disso acontecer de forma prática, de forma simples, em atividades que nós vamos desenvolvendo, né, que nós vamos fazendo no nosso dia a dia e em nosso cotidiano. Então é bem importante a gente observar que sustentabilidade, apesar aí, né, da grandiosidade do seu nome, está envolvendo atividades e ações referentes a diversas pessoas. inclusive a nós mesmos. E que as nossas atitudes, as nossas ações, mesmo que pareçam pequenas, mesmo que pareçam insuficientes para resolver os problemas ambientais do mundo, elas são extremamente necessárias. E aí um pouquinho dali, um pouquinho daqui, não é? Alguns problemas vão sendo reduzidos e a nossa parte a gente vai fazendo. E aí complementando, não é? E aí também terminando a nossa aula, a Pró faz aí essa frase para a gente pensar, ó, some todos os pequenos esforços e alcance o sucesso. E aí isso vai de encontro com o que a Pró falou anteriormente, não é? Quando a gente observa o beijafor fazendo uma pequena ação daquela, né, tentando apagar um incíndio na floresta com gotinhas de água, a gente pensa aí na inicidão do problema, e aí a gente pensa aí em como era a mínima ação para resolver esse problema. E aí diante de tantas questões relacionadas aí ao ambiente, a gente pode achar que fazer a coleta seletiva em casa, se preocupar se eu estou jogando óleo de cozinha no ralo da pia, ou de repente ir comprar pão, ou ir ao supermercado e não levar sacolas plásticas, né? Levar ali sacolas que eu posso reutilizar, que eu não vou jogar no lixo. Ou de repente aproveitando, reaproveitando aquele plástico que iria para o lixo, mas reaproveitando de uma outra forma, dando uma outra utilidade em algo que eu faço dentro de casa, são ações aí que vão passar despercebidos e que talvez não tenha grande importância para o meio ambiente. Mas quando a gente pensa aí nesses pequenos esforços somados, não é? Aí é o pequeno esforço que eu faço na minha casa, é o pequeno esforço que você faz na sua, que você faz na sua escola, imagine aí em promover atividades e ações relacionadas aos 5Rs na sua escola. Aos poucos o ambiente vai ganhando aliados na luta e contra os grandes problemas que ele enfrenta. E a gente vai se integrando ao ambiente, não só como alguém que consome, alguém que utiliza os recursos materiais oferecidos, mas também alguém que se preocupa com o ambiente que está inserido. Então vamos lá, somar os pequenos esforços e alcançar o sucesso que a preservação do ambiente é também a nossa preservação. Nossa aula termina aqui, tá certo? Mas a gente se encontra aí numa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.